Oi meu povo, estou indo para o Brasil. Estou de manhã muito cedo, estou no aeroporto. Eu estou indo sozinha, que geralmente eu vou só porque o Marcos fica com a Maggie, e aí quando ele vai para o Brasil eu fico com a Maggie. Estou indo de Copa, então eu vou daqui de Chicago para a cidade do Panamá e da cidade do Panamá para Brasília. E também se você não sabe da minha vida, eu sou de Fortaleza, Ceará, mas hoje em dia minha família mora em Brasília, então sempre que eu vou ao Brasil, eu vou para Brasília. Meu povo já é outro dia de manhã, e aí eu sumi porque fui dormir e arrumar minhas coisas, e agora estou num breu porque a Sara, minha irmã, né, fechou já tudo, que é para eu assistir coisa de K-pop com ela. Ela vai me obrigar a assistir o programa do Seventeen, entendeu? Porque ela é viciada e ela quer viciar os outros, e o show do Seventeen vem em breve aí. E a Alice, que é a cachorra da minha avó, para quem não sabe, fica todo o tempo em cima de mim, ela já está usando uma roupinha nova que eu trouxe para ela, ó. E quem não segue a Alice ainda, pode seguir, arroba itdogalice no Instagram. Porque o povo às vezes me pergunta se eu tenho Instagram, eu tenho, mas é pessoal, eu não posto nada, quem quiser me acompanhar tem que ver os vídeos do YouTube. Mas a Alice tem Instagram, viu? Ajude lá para ela ganhar mais seguidores. E a Nusita fica só na casa dela, porque aí ela tem pais da Alice. E ó, ela tem um lagartis. Quer brincar, Nusita? Não, quer dormir. Minha avó já está aqui fazendo paçoca para acompanhar o vatapá, que é a minha comida. Assim que eu chego, eu tenho que comer vatapá. Aqui o preparo, na hora do almoço já vai estar pronto. A panela de vatapá está pronta. Tem vatapá em outros lugares do Brasil, né? Mas no Ceará, você faz com pão. E eu gosto com frango, né? Porque o povo gosta de camarão, eu não como camarão. E isso aqui é bom demais. Para quem é cearense sabe, né? Comer um pratinho numa praça é muito bom. E aí aqui eu posso fazer meu próprio pratinho, porque tem vatapá, tem arroz, que eu não gosto de pratinho com baião, acho que fica muito misturado, e paçoca. Olha a panela da paçoca, minha avó fez pouca paçoca, graças a Deus. E para acompanhar meu pratinho, temos também cajuína São Geraldo. E a mão da Sara. Para de fazer mais volta para o meu vídeo, menina. O povo tudo indo para a feira, viu? Que tem aqui do lado do condomínio da minha avó. Vamos jantar pastel. Alice, você vai jantar pastel? Se estiver impossível de entender qualquer coisa nesse vídeo, é porque a minha família é um pouco zoadenta, hein? Olha os pastéis. Comprei um suco de cajá. Sara comprou o quê? Suco de maracujá. E a minha mãe comprou coca. O que é suco? Cajá. Estou comendo só coisas brasileiras que não tem. Suco de cajá. Calabresa no meu pastel. Minha avó está comprando queijo de coalho. Muito bom, né? Porque o queijo de coalho é o melhor queijo. Olha o queijo aqui. Um quilo de queijo... Uts! Impulsão impossível. Um quilo de queijo coalho, 45 reais. Já foi mais barato, hein? Dava 50 reais. Estamos chegando no Cine Brasília. Um cinema que não é dentro de um shopping. Inclusive o único que tem no Distrito Federal. E vamos assistir um filme de loucura. Que sempre a Sara me obrigasse a esse filme mais conceitual. Eu sempre acho ruim. Mas é um prédio meio histórico. Chique da cidade. Pra vocês verem aí nesse vídeo. Mas não se engane. Isso aqui é apenas uma pequena parcela do Distrito Federal. O Cine Brasília foi feito na época da construção de Brasília. Então é assinado aí pelo Niemeyer. Meu povo é a minha primeira vez vindo aqui, né? Apesar da minha família morar aqui há 300 anos. E... É gigante. Meu povo ficou inspirado filme de loucura, viu? Quem gostar pode assistir que vai gostar que é filme de loucura. Que é o mesmo diretor do Pobres Criaturas. Outro filme de loucura que eu também não gostei. Mas que fui obrigada a assistir pela minha irmã. Aí nós terminamos agora. E vamos já jantar. Estamos esperando a minha mãe que ela tá no trabalho. Ela vem buscar a gente. Ah, esse vídeo tá um pouco com a confusão? Tá. Mas é que eu tô gravando só alguns momentos de coisas diferentes que eu tô fazendo. Quando eu tiver só sentado no sofá da casa da minha vó, não tem graça eu gravar, né? Então eu vou gravando o que eu tô fazendo durante esses dias que eu tiver aqui no Brasil. pra virar um vídeo só. Imagens do trânsito de Brasília. Um caos total. E quem nunca veio em Brasília não vai entender. Porque nem a gente que tá aqui entende. Mas a gente tá no plano piloto que é a parte chique que passa no jornal, viu? A parte do avião. Claramente minha família não mora nessa parte. E a minha mãe acabou de fazer uma tesourinha, que é uma marmota do trânsito de Brasília. Veja que está tudo seco, a vegetação, porque na época dessa agora é uma seca. A umidade aqui é baixíssima. Esse lugar é inóspito. Não tinha nada aqui. Aí pensaram, vamos construir a capital. Não deveriam ter construído, porque se não tinha nada aqui era por um motivo. E tá na época dos IP também. Por isso que tem bastante IP amarelo. Jantamos ali no Gomes e Bebes. Não gostei do nome, mas gostei da comida. A nota é 4.9 no Google. Vale a pena quem estiver na região do DF. Vamos lá. Estamos aqui na feira da Torre da TV. Essa feira tem bastante artesanato. Vende uns móveis e várias coisas. Então, se quiser comprar souvenir de Brasília, que é um bom lugar. Mas está de manhã cedo, então a maioria das bancas ainda estão fechadas. Tem uma praça de alimentação também. E como em Brasília tem gente do Brasil inteiro, você acha comida de todo canto com mais facilidade. Aí a Sara inventou que ela quer comer um acarajé. Eu não como, né? E vai ter alguma festa aqui. Viola Caipira na feira de artesanato da Torre da TV. Com a cara já está pronta, custou 20 reais. E é isso aí, né? Tem uns camarão que eu não gosto não, viu pessoal? Mas deve ser bom pra quem gosta. E o nome da feira, né? Da Torre da TV. Porque tem uma torre mesmo. É que não dá pra pegar ela inteira. O ângulo da câmera. Mas nós vamos subir aqui. Pra ver se a gente consegue subir na torre pra ver Brasília de cima. A feira fica aqui embaixo. Essa plataforma aqui é onde tem a torre. Lá no final tem o Mané Garrincha, que é o estádio daqui. Teve jogo da copa na época. E tem um povo andando de patins aqui pra atrapalhar a passagem. Tá tocando uma música também. Estamos aqui pra subir na torre de TV. É de graça, mas tem que apresentar um documento. Acabamos de subir. Aqui embaixo, esses prédios, é a feira que a gente tava. E lá no fundo o estádio. E como vocês podem ver, Brasília é apenas um grande securo. E essa terra vermelha. Aqui nessa parte você tem bem a visão do Congresso Nacional no fundo. E a esplanada dos ministérios. Ali embaixo tem essa fonte, que às vezes tem uns shows de luz. Mas não vamos ficar pra ver. Essa aqui é a vista básica de Brasília. Quem é muito fantasioso da mente, diz que consegue ver o formato das asas desse ponto aqui. Mas eu nunca consegui. A torre fica a 75 metros de altura. Não é tão alta. Então não dá pra ter essa visibilidade das asas, não. Mas aqui seria o meio do avião e cada asa pra um lado, né? Pra cá é a asa norte. E pro outro lado é a asa sul. E lá no fundo, esse corpo d'água que dá pra ver de longe, é o Lago Paranoá. Que é um lago artificial, né? Porque aqui é muito seco, então teve que ser construído. Aqui é a feira da torre de TV. E pra cá é o resto do eixo monumental. Tem prédios feitos pelo Oscar Niemeyer, mas eles são menos... Assim, entre aspas, importantes. A parte que tem mais relevância, mais famosa, que aparece no jornal, é o outro lado que eu mostrei ali, que é onde tem o congresso e os ministérios. E essa região pra cá, sim, ó, tem tudo. É o parque da cidade. O nome é Sara Kubitschek, que era a esposa de Juscelino, né? Porque Brasília foi construída. E o parque de diversão que tem por ali, assim, ele fica dentro do parque da cidade. Ele é meio peba, mas dá por gasto, é o que tem, né? Acabamos de descer da torre, aí eu vou aproveitar que aqui tem essa placa pra mostrar pra vocês um pouco. Porque Brasília não faz muito sentido pra quem nunca veio aqui, e eu que já vim aqui várias vezes ainda acho confuso. Mas vou tentar explicar um pouco. Aqui tem a placa, não sei se vocês conseguem ver o formato do avião, né? Mas aqui é o meio, aí aqui é a asa sul e aqui é a asa norte. Aí tudo em Brasília é sul e norte. E os endereços são super complexos. Então, por exemplo, aqui ó, é o setor de habitações individuais sul. Provavelmente tem também o setor de alguma coisa norte. Por exemplo, aqui embaixo é o setor de hotéis e turismos norte. Então, tudo é norte e sul. E aqui o meio é o eixo municipal. Então, no momento, a gente está aqui na Torre de TV. E como eu tava falando, né? Aqui é o estádio e aqui tem alguns prédios. Mas os mais importantes e mais conhecidos que aparecem no jornal é aqui. Aqui no final deste monumental tem a Praça dos Três Poderes. Que tem o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Congresso Nacional aqui. Tem o Palácio do Itamaraty. E todos esses prédios aqui são os ministérios. Tem a Catedral, que é bem famosa, uma obra do Niemeyer. Tem esse museu aqui, que é o Museu Nacional. Tem muito prédio mesmo que foi construído na época, né? E essa região inteira do lago, o nome do lago é Lago Paraná. O Lago Paraná foi construído porque aqui é muito seco. Então, precisava de uma água também, né? E a região ao redor do lago, ela é toda bem rica. São as mansões. Literalmente chama setor de mansões. Então, as pessoas que moram ao redor do lago, elas têm bastante dinheiro. E a maioria das pessoas não moram aqui no plano piloto. Porque o nome disso aqui é plano piloto, é esse formato de avião, né? As pessoas moram nas cidades satélites. A gente subiu na torre e esqueci de falar que é de graça. Só que você tem que mostrar um documento. Mas se tiver em grupo, um documento só por pessoa serve. Aí a Sara mostrou o dela. Tem que dar um telefone, também deu o dela, porque eu não tenho telefone do Brasil. Estamos passando agora pela rodoviária do plano piloto. Que aqui, todo mundo que vem da cidade satélites passa por aqui. Tem estação de metrô aqui também. Aqui, meu filho, é um inferno, viu? No horário de pico, os ônibus tudo lotados. O transporte público do DF, ele é muito ruim. Não é nem um exagero meu, que quem acompanha meu canal sabe que eu sou um pouco exagerada. É, de verdade mesmo, péssimo. Aqui, esse prédio branco é a Biblioteca Nacional de Brasília. E a gente vai se aproximando ali do Museu Nacional também. Todo esse prédio aqui é branco, esse estilo do Oscar Niemeyer. Passei várias temporadas em Brasília e dessa vez resolvi gravar um vídeo. Também, para que fique claro, eu não sou uma grande fã de Brasília. Então, se eu falar mal e você é daqui e se ofender, vá assistir outros vídeos. Talvez esse vídeo não seja para você. Brasília é um local que foi planejado para ser a capital do país. E quem planejou pensou que só iam morar pessoas ricas e importantes aqui. O plano piloto foi a parte que foi planejada, mas a cidade cresceu muito além disso. Então, as outras pessoas moram em cidades satélites. Inclusive, a minha família. Porque no plano piloto custa muito caro. E também tem o setor de mansões ao redor do lago. Realmente, pessoas que têm o poder aquisitivo alto. E aí, eu vim mostrar os principais pontos turísticos. Sempre que a gente assiste o jornal, tem alguém no Congresso Nacional. E eu queria começar o vídeo lá. Mas está fechado porque o 7 de setembro está se aproximando e as ruas estão interditadas. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Então, eu vou ter que vir aqui em outro dia. E aí, a gente também parou aqui que era para o quê? Gravar o museu. Mas acabamos de descobrir que o museu está fechado. Então, meu vídeo já está indo de mal a pior. Salve-se quem puder. O museu está fechado, mas aqui embaixo está tendo uma exposição. Deixa eu só para não dizer que eu dei viagem perdida. Deixa eu ver o que aqui é. Ah, acho que são várias pessoas que têm os nomes embaixo das fotos. Mas eu não achei uma placa que explique o que é a exposição de maneira geral, né? E a maioria desses prédios do governo, essas coisas que foram construídas, tem um espelho d'água na frente. Porque Brasília é muito seco. Então, eles sempre procuram botar um espelho d'água, porque senão não tem quem aguente. Cada foto tem um pouco uma explicação. Então, essa foto aqui é dessa artista. Aquela foto ali, ó, já é outro artista. Aí, cada um explica. Mas o conceito geral é essa resiliência a habitar na emergência climática. Estamos passando aqui nas costas dos ministérios, porque a gente está tentando fazer o passeio e está tudo interditado por conta do 7 de setembro. Sendo que hoje ainda é 31 de agosto. Mas, é isso aí. Está aí os prédios dos ministérios às costas. Porque no jornal você só vê a frente. No meu canal você vê as costas. Meu povo, hoje eu saí de casa para gravar um vídeo mostrando em Brasília. Está tudo interditado por causa do 7 de setembro. Aí, esse é outro vídeo, né? Um vídeo mostrando os pontos de Brasília. Mas aí agora a gente vai almoçar no Mangai, que é um restaurante que é uma rede do Rio Grande do Norte. E é comida muito boa, pelo amor de Deus. Tem a carne do sol com nata, que é a melhor coisa do mundo. Aí estamos aqui esperando porque está um pouco cedo que eles só abrem 11h30. Mas é porque a gente ia fazer outras coisas e está interditado. Eu nunca tinha vindo aqui não. É enorme. Eu já tinha ido num que tem num shopping, que é menor, né? Mas esse daqui é gigantesco. Esse fica no Lago Sul. Meu povo, eu acho que não é de Natal, não. Acho que é da Paraíba, hein? João Pessoa. Porque tem uma coisa escrita ali, Paraíba. De Catolé do Rocha, Paraíba para Brasília. Então, deve ser paraibão no restaurante. Peço perdão aos meus conterrâneos nordestinos que eu confundi. Aqui, para quem não conhece, é minha avó. Diga seu nome, se apresente. Meu nome é Zeneide. Falou certo, porque às vezes ela mente dizendo que a Zeneide dá. É porque elas acham linda e meio sorrindo. E aqui, para quem não conhece, minha mãe, Michele, com um L só. Porque a minha tia é Rochelle com dois Ls. Agora, para ficar gravada aqui para a internet. Mãe, o nome Michele e Rochelle, a senhora acha parecido ou não? Não. A senhora não acha? Michele e Rochelle? É. Que é parecido? É. Não, só o final, né? Que tem a arvelha. Então, é igual, né? Quase. Porque chamando, dá um grito. Rochelle, Michele. Só escuta o final. Só falta. Só as duas primeiras letras do nome que é diferente. Só falta. Só o final. Aí, por que a senhora não colocou o nome da sua cachorra de Alichelle? Porque eu acho feio. Alichelle. Eu acho triste. Alichelle. Ó, é porque a minha ideia era assim, ó. Minha mãe nasceu primeiro, é Michelle e tem um L só. O nome da minha tia é Rochelle com dois Ls. O nome da Alice tinha que ser Alice Shelley com três Ls, porque ela é a terceira filha. E aqui, para quem não conhece, pisca rápido. Minha irmã Sara, ela não gosta de aparecer. Ali atrás do vidro é onde fica o buffet. E eu não quis levar a câmera, né? Para não ficar com a câmera em cima das comidas. Mas é a self-service. E o quilo é simplesmente quase cem reais. Mas esquece essa parte e vamos focar na comida. Eu peguei isso aqui, que é a melhor coisa que tem, hein? Se você vier aqui, vá direto nessa. Carne de sol com nata. Chega meu prato, tá uma piscina, ó. Da é nata, boiando. Aí botei um pouco de arroz, que é uma comida comum. Mas que é para poder dar uma liga nessa nata. Tem paçoca. Não que eu não tenha comido paçoca essa semana, que a minha irmã fez. E olha essa taura de queijo palho. Isso aqui é uma coisa linda, imagens de paz. Aí a Sara pegou o que? Fala aí, por favor. Eu não sei. Tipo um risoto de camarão. Aí a carne. A mesma carne que é a melhor. Aí é uma carne de sol com queijo. Camarão empanado, queijo coalho e arroz com brócolis. É que ela gosta de camarão. Não é coisa do meu agrado. Gente, a sensação de estar comendo essa carne com nata é indescritível. Eu geralmente como muito feio e não fico falando muito sobre a comida. Mas assim, se você nunca comeu isso, você é apenas que precisa comer isso na sua vida, sabe? É linda demais. Olha isso aqui. Caralho. Não, espero mesmo. Eu não estou exagerando com o YouTube, não. Esse aqui é muito bom. É inexplicável. Se eu pudesse comer todo dia, eu já estaria morto quase na entupida. Meu cardápio é risoto nordestino, carne de sol com queijo, farofa de banana da terra e batata frita. Gente, como vocês podem ver, minha avó está em uma dieta seríssima. Ela só pode comer 50 gramas de comida por dia. O que foi que tu pegou? Feijão, arroz? Peguei peixe, feijão, arroz, farofa de banana, batata frita e risolto de carne seca. Mas por que aqui tu está comendo arroz e feijão que não tem em casa? Na rua tem que comer coisa mais diferente. Não, não. Estou feijão de emprego. Agora foi a rodada da sobremesa. É muita coisa, viu? Tem umas coisas que não tem nada a ver com comida do Nordeste, é óbvio, né? Mas esse aqui é um pudim de rapadura. Eu nunca tinha visto isso. Esse é um pudim com leite de coco. Deve estar muito bom. Eu peguei só um pudim indicado que é o rapim de mar, né? Vamos passar agora na ponte JK, que é uma das pontes que tem no Lago Paranoá. Essa aí é mais famosa porque ela é mais moderna e também a obra custou muito caro. Com certeza teve desvio de dinheiro, como tudo aqui em Brasília. Aqui é esse setor da Embaixada. Estão passando em frente à Embaixada do Casaco. Todas as Embaixadas, né? É aqui, né? No Distrito Federal. Olha aí, gente. Essa mansão viu 40 milhões. As mansões do Lago. Super em conta. Quem tiver com 40 milhões sobrando e quiser morar em Brasília, apesar de que eu não recomendo, pode vir. Tá barato. Tem aí o número de contato para vocês ligarem, tá? Ó, na festa tinha tudo. Salgadinho que eu que pedi, coxinha, né? Bolinha de queijo e coisa de pizza. E cachorro-quente porque eu achava salsicha dos Estados Unidos cebosa. Então eu pedi para comer cachorro-quente. E Guarana Antártico, só coisas brasileiras permitidas na festa. Tudo artesanal, tudo artesanal. É, tudo artesanal. Calma aí. E tem até um bolo com o meu nome e tudo. Olha como eu sou importante e chique. E aqui, ó, quem fez foi esse Lucas. E aqui o outro Lucas, Maria Helena, Ariel. Tudo fizeram e vieram comemorar comigo. Estou muito feliz. Obrigada, viu, pessoal? E a minha irmã, a Sarah, a Vivi fala dela no canal, né? Que ela não quer aparecer. São todos os amigos dela e ela está ok escondida para não aparecer mais uma vez. Ó, a pressão social dos amigos fizeram ela aparecer. Aproveite que é raro. Tá cobrindo a cara, ó. Aproveite que é raro. Aproveite que é raro. Aproveite que é raro. Tá gravando? Tá. Tô, me desocupo, não. Mas eu que pedi um tema, tipo fecha de aniversário, que era para eu comer as coisas que não tem, né? Que só tem no Brasil. E aí é isso. Mas vamos cantar o parabéns pelo quê? Só pela loucura. Parabéns pra você. Ei, ei. Nossa vaga querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ei, ei. Nossa vaga querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tim, bum, Ingrid, Ingrid. É um nome muito feio pra fazer assim, né? Ingrid, Ingrid, Ingrid. A salva com meu dedo. O dedo necrosado, o dedo necrosado já. Não queima, não. A pressão. Vou cortar o bolo, mas eu corto o bolo muito feio, viu? Come to Brazil. Come to Brazil. Come to Brazil. Come to Brazil. Ai meu Deus, olha o desastre, hein? Não, tá ficando bom. Será, mulher? Você tem que fazer o pedido. E o primeiro peda-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Eu botei o Otora, né? Tá certinho. Vou mandar pra quem? Meu marido, virtualmente. Êêêêêê! Com quem será? Com quem será? Ela, coelhar 20 anos, ela com quem será. Grava aqui o bolancinho, gente. Pra mostrar que tá bem recheado. Ai, tem que seguir o Lucas no Instagram dele. Vou botar aqui. Isso aí, ele faz conteúdo de Halloween. Que ele faz conteúdo de Halloween. Ninguém estava acompanhado. Meu povo, como eu tô registrando só alguns momentos, eu peço aí desculpa se esse vídeo está ficando confuso. Mas uma das coisas que eu mais amo na vida é milho. Comer uma espiga de milho cozida. E o milho no Estados Unidos é doce. Tem gente que compra. Tem quem coma, né? Eu não gosto. Mesmo se botar sal pra mim, não resolve. Então, hoje estou me deliciando com milho. Hoje estou jantando essa belíssima espiga de milho. Tem outra, né? Na verdade, vão ser duas espigas de milho a minha janta. Não preciso de mais nada. Aí, a caminho da cachoeira, a gente parou num posto que tem várias coisas. E vamos tomar café da manhã. Aí, comprei um pão na chapa que tem um requeijão aqui dentro. Esse chá é maravilhoso. E um café. Viemos na cachoeira que chama Salto do Corumbá. É um complexo com várias cachoeiras. Tem piscina e tudo. E você paga pra entrar. Hoje, como é segunda-feira, o adulto era 70 reais. Um update pro meu vídeo é o seguinte. Hoje deu 33 graus em Brasília com 7% de umidade. Só quem viveu sabe. É tenebroso. Brasília é um lugar extremamente seco. Eu passei o dia sentada nesse sofá querendo apenas poder respirar um ar de qualidade. E não tinha. Tá tendo um incêndio numa floresta, uma fumaça no meio do mundo. Tá simplesmente horrível. Então só me resta comer no Brasil. Portanto, vai ser esse vídeo só cortes de coisas que eu comi. Hoje de manhã eu já almocei tapioca e esqueci de gravar. Um dia desse almocei baião de dois. Também esqueci de gravar com galeto. Mas agora eu pedi um cachorro-quente pra jantar. Porque eu tenho um pouco de nojo da salsicha dos Estados Unidos. Eu acho ela feia e nojenta. Vou comer goiaba. Que coisa maravilhosa. O cheiro maravilhoso. Ela tava só com machucado. Por isso que ela já tá cortada, arrombada assim. Mas olha, lindo. Mais um dia comendo coisas super calóricas, mas que você só encontra no Brasil. Pizza de calabresa. Viemos na Cobas. Comprar coisas pra Anucita e pra Alice. A produção de conteúdo da Alice não pode parar. Já foi seguir ela. Acabei de descobrir que tem comida pra cachorro da turma da Mônica. Não disse que era bonita, que ia fazer sucesso de qualquer jeito. Então, vai rocha aí, vai. Meu povo, se passaram alguns dias eu já tô em casa. E a minha intenção desse vídeo era gravar as coisas que eu fui fazendo em Brasília. Eu passei duas semanas lá, né, na casa da minha avó. E eu queria ter gravado outro vídeo mostrando as coisas de Brasília. Eu não sei se ficou claro, porque em alguns momentos do vídeo aí você já deve ter percebido que eu fui tentando colocar umas coisas escritas na tela. Mas aí eu quero esclarecer e finalizar o vídeo aqui. Tem uma hora até que eu brinco, ah, que se você não gostar que eu tô falando mal de Brasília, vá assistir outro vídeo. Mas assim, com sinceridade mesmo, Brasília tem vários defeitos, como em qualquer lugar do mundo. Mas isso que eu tô falando é uma coisa séria mesmo. Nessa época do ano, de agosto, setembro, Brasília sempre é muito seco. Isso é um fato. Mas esse ano tá pior do que todas as outras vezes. Quando eu estava lá, eu infelizmente presenciei o momento histórico da menor umidade já registrada no Distrito Federal. Então, eu realmente peguei 7% de umidade e até coloquei imagens do jornal aí. Então, por que esse vídeo não tem mais coisa? Por que eu não consegui fazer os dois vídeos que eu quis? Porque a gente realmente não tinha condição de sair de casa. Nós saímos poucas vezes e quando a gente saía, era sempre procurando ser mais no final do dia, porque o calor já tinha dado uma diminuída. A gente se sente mal, indisposto. Então, a maioria do tempo a gente estava realmente em casa. Muitas vezes eu ficava sentada no chão, porque a cerâmica é mais fria, né? O piso. Com ventilador e umidificador o tempo inteiro. Então, por mais que eu fale, brinque, isso realmente é uma coisa séria. Os incêndios no Brasil estão tomando proporções desastrosas. E, sinceramente, eu fico triste, porque eu vou passar duas semanas no Brasil para aproveitar, para ficar com a minha família. E eu não consegui aproveitar o que eu queria, entendeu? Além do dia que deu a umidade 7%, todos os dias que eu estive lá, todos, tinha alerta no celular o tempo inteiro. Ah, umidade menos de 20%, umidade menos de 12%. Então, assim, era uma coisa constante. Segundo as informações que passam no jornal, né? O ideal para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida é uma umidade do ar acima de 60%. Então, daí vocês tiram que a situação realmente estava crítica. Talvez até fique meio pesado, assim, o final do vídeo, mas eu achei que era necessário deixar essas coisas esclarecidas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ver próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você tiver alguma coisa para me dizer, deixa nos comentários. No mais, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!